Música Foragido do sistema prisional foi preso no bairro Industrial na tarde da quinta-feira Durante a ação de policiamento ostensivo na tarde da quinta-feira, por volta das 17 horas A Brigada Militar abordou em via pública um indivíduo A abordagem ocorreu na rua Bom Princípio, no bairro Industrial Em consulta ao sistema informatizado, foi verificado que o sujeito estava foragido do sistema prisional Diante da situação, ele foi conduzido ao hospital de pronto-socorro no São Carlos E logo após, para a delegacia de polícia e pronto-atendimento de Farropilha para os devidos trâmites legais Uma colisão frontal entre dois veículos foi registrada na noite da quinta-feira na ERS-444 No quilômetro 14, um veículo Gol com placas de Farropilha colidiu com Etios Toyota com placas de Bom Princípio O acidente resultou apenas em danos materiais aos proprietários dos dois veículos Ao longo de toda a quinta-feira e também durante a madrugada da sexta-feira A Polícia Rodoviária Estadual de Farropilha fiscalizou 16 veículos e autuou 10 motoristas Por diversas infrações de trânsito cometidas Utilizando o radar móvel em diversos trechos da RS-122 e da RS-C453 entre Farropilha e Caxias do Sul Foram flagrados 350 veículos transitando acima do limite de velocidade Permitido para aquele trecho no momento de operação do radar móvel Música